Fala galera, beleza? Aqui é o Léo novamente e galera, vamos jogar mais uma vez o Overwatch Nossa, esse jogo tá sensacional, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior Se vocês tiverem gostado, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? Então aqui a gente vai jogar mais um jogo rápido aqui em Overwatch Eu testei um outro modo ali, que é um modo aleatório de personagens, beleza? Depois eu mostro pra vocês, vou fazer um vídeo pra vocês disso daí de novo Mas dessa vez, vamos novamente jogar uma partida rápida pra ver se eu vou ser novamente o personagem destaque do jogo, beleza? Da rodada na realidade Então bora lá, vamos com o Soldado 76, beleza? Bom, é isso, já tá quase pra começar a partida, não vou nem editar o vídeo Então já vai começar logo de cara Bom, aqui já começou, tudo certinho Nunca joguei nesse cenário, beleza galera? Então, se eu for um bosta, dei um desconto, mas... Vamos aí, né? Então, esperar uns 40 minutos aqui 40 segundos? Minutos é foda, né? Tentem não morrer Tentem não morrer, eu viro, né galera? Pessoal, eu já... Eu me encontrei aqui Quando eu vejo quanto que eu matei e quanto que eu morri Então ali, o primeiro onde tá escrito eliminações no canto esquerdo É, obviamente, a quantidade de kills que eu matei, beleza? Ali vai ter a morte, sim, baixo, um pouquinho mais pra direita E assim por diante Fechou? Então bora lá Vamos ver qual que vai ser a do jogo Aí, da partida, vamos ver se os caras são bons mesmo 5, 4, 3, 2, 1 Começando Bora lá Os caras já começaram a fissurar aqui Meu, eu odeio as... As snipers, velho E aí Como é isso mesmo... Em breve Acho que foi um começo de kill Não é só S追 Ah E aí E aí Qualquer Aqui Então F서먹 Ah 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 Eu não assisto até a luta acabar. Eu não sou mais tão jovem. Eu joguei com um personagem que eu curti, que é esse velho aqui. É o Torbjorn. Eu gostei bastante de jogar... Não gostei bastante, sim, mas ele é um personagem bom. Ele dá bastante kill e dá muito dano também. Ele tem uma espécie de armadilha que a gente pode marcar aqui que vai ajudar pra caralho. Ele é da puta. Esse maluco é foda, mano. Ele me matou. Ah, não foi esse não. É o outro. Aquele mago lá que tem o nome. Eu vou continuar com ele. Caralho, mano. De novo. Caraca. Caraca. Um cão. Algo de cara. Caraca. Cheia de potencial. Onde nós iremos colocar aqui mesmo? Caraca. 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 Tem grandes planos pra você. Vamos lá. Beleza. Forte. Forte. Vamos levar isso logo. Cheia de potencial. Meu bebê. Caraca. Dois contra um. Foda, né? Trocar de personagem aqui Vamos pegar um outro Pegar esse tal de Lúcio aqui Lúcio é um BR Raway Raway Caramba, ele é de som, velho Opa, essa é a minha batida Vamos tentar de todo Ah, tá, entendi O verde é dano e o amarelo é Recuperação de vida dos colegas Beleza Beleza, a carga chegou Tá, com tudo o amarelo Ah, acho que o Lúcio é meio bosta Sabe, massa Ih, foi morta Acho que esse cara não sabe jogar Ah, não curti muito jogar com esse tal de Lúcio não Então, vamos de novo com o soldado do 56 Porque eu gostei bastante de jogar com ele Bora lá Bora Ó, já dá um pouco Ih, caralho Eu vou morrer Sabia Sabia, sabia, sabia Sabia, sabia Sabia, sabia Trouxa Vamos instaurar a vida aqui Assim não tá vindo ninguém Bora voltar Bora voltar E aí, vagaba Será mesmo? Eita, vagaba Esse maluco ali tá em foda Esse maluco ali tá em foda É isso, ó Você está na vinhaneira Vamos mitar O que é mais caro aqui Tem Tem Acho que aqui é cambial Tá, beleza Carga segura Andando Bora, bora Ai, caralho Seis Tô em segundo A guerra continua A guerra continua Não sei porque o meu carinha tá flamejando tanto ali não Mas Eu acho que é um bom sinal Mas enfim Já era Babaca Aqui Quando o cara tá acostumado com foda Ele aperta L3 Pra Pra correr Mas não tem problema não Também é de poder aqui 15 Barra 9 Tá sussa Tá sussa Então Tô 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 Caralho Bora, 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 bora Caraca, velho Dá pra ganhar Oh Dá pra usar especial, mano Dá pra usar especial, velho Vamos nos minutos seguintes finais do jogo Vá Bora Aonde, aonde, aonde aqui Caralho, mano, não deu Porra Deu, acabou, mano Caraca, mano Derrota, eu não entendi, mano Por que a gente derrotou se a carga foi entregue, tá ligado? Mas, enfim É... Perdemos, tá? Não fui o jogador da partida Tudo bem, não importa Mas acho que se a gente tivesse ganhado Eu iria ser, ou não Não, não iria ser ainda Eu ia ficar em segundo lugar Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de ver o vídeo anterior O primeiro vídeo de Overwatch Não esquece de ver os outros vídeos no canal também Não se esquece de comentar, compartilhar E se inscrever no canal se você for novo no canal, beleza? Eu fico por aqui Espero você no próximo vídeo Muito obrigado, valeu E... Falou